Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Plenária no Centro de Vivências do Campo Zoom da UFPB discute projeto Futurice. Aplicativo desenvolvido em parceria com a UFPB auxilia consumidores na comparação de preços de produtos. Projeto é tempo de cuidar, orienta cuidadores sobre posturas corretas na assistência a idosos e doentes. A Empresa Júnior da UFPB é finalista do prêmio Empreenda Santander 2019. Mostra Universitária Artes em Cena apresenta trabalhos de alunos de teatro e dança da UFPB. Agora, no Jornal Universidade. A reitora da UFPB, Margarete Diniz, reuniu professores, técnicos administrativos, estudantes e representantes de entidades para discutir o Futurice, programa do governo federal que cria mecanismos para a captação de recursos privados por universidades e institutos federais. O encontro foi no dia 22 passado no Centro de Vivência. O Ministério da Educação lançou o projeto Futurice. A proposta é reconfigurar o modo como as universidades federais são financiadas, aumentando a participação privada no orçamento. Trata basicamente de uma nova sistemática de financiamento da educação. O aspecto mais polêmico é justamente a possibilidade de contratualização de uma organização social. E isso pode vir a precarizar as relações de trabalho. Entretanto, nós não temos certeza exatamente como vai se dar essa sistemática, tendo em vista justamente o pouco esclarecimento acerca do marco legal que vem a ser proposto, alterado de projeto de lei. Uma mudança tão importante exige bastante debate. Por esse motivo, a UFPB realizou uma assembleia para apresentar a toda a comunidade acadêmica a proposta do MEC. O encontro estava marcado para acontecer no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade, mas devido à grande participação, teve que ser transferido para o Centro de Vivências. Hoje nós vamos apresentar o que nos foi repassado e o encaminhamento para a consulta pública. Na sequência, nós vamos chamar o fórum universitário. Então, penso que pelo quantitativo de pessoas e o espaço insuficiente, que talvez a gente possa, em cada centro, fazer essa discussão que a gente vai trazer aqui hoje. Fazer o fórum universitário e nos campos 2, 3 e 4 também fazer a discussão e levar esse trabalho e essa discussão para o concepto e para o consune. É o consune que vai definir. Eu espero que já na próxima reunião do consune, nós já tenhamos uma nota da gestão e do Conselho Universitário da UFPB. As mudanças que o futuro se sugere são muitas. Ainda não se sabe como as medidas podem impactar no funcionamento pleno das universidades. As universidades têm um prazo para se pronunciar a respeito e a UFPB está iniciando esse processo agora com a Assembleia Universitária. Bom, a proposta envolve dois eixos principais. A primeira é a questão do financiamento. Hoje, o ensino, a pesquisa e a extensão é financiado com recursos públicos, que vêm do MEC. E daí nós usamos esse recurso para manter a universidade funcionando e financiar a pesquisa e inovação tecnológica. Com essa proposta, parte das atividades da universidade, em especial a de pesquisa e inovação tecnológica, seriam privados, então seriam geridos por recursos, uma indústria que tivesse interesse em financiar um determinado tipo de pesquisa. Sindicatos também participaram do debate, trazendo as demandas dos servidores da UFPB para a discussão. A análise que nós fizemos para eliminar é de que ela é um ataque frontal à autonomia universitária, que é um princípio que está lá garantido na Constituição de 1988. Ela não nos oferece, esse projeto não nos oferece nenhuma resposta tangível, nenhuma resposta concreta que traga, que beneficie o desenvolvimento econômico, social, político e cultural, que é função das universidades. A Assembleia Legislativa da Paraíba esteve representada na figura da deputada estadual e professora da UFPB, Cida Ramos, que comentou a proposta do governo. O governo, ele é teste diversa e ele bota um programa que retira a autonomia da universidade, dilapida o patrimônio da universidade, cria um conselho que desmoraliza os reitores, então é algo inaceitável, inegociável. Um encontro realizado ao longo desta semana no Campo Zoom da UFPB, debateu a epistemologia ambiental nos contextos tecnológico, social e profissional. O 17º Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental foi realizado junto ao 5º Fórum Latino-Americano de Engenharia e Sustentabilidade. A ideia foi fazer um encontro acadêmico, científico e cultural de intercâmbio entre os estudantes do Brasil e de outros países. Essa importância do congresso, trazer para os alunos essa vivência prática do que são as pessoas experientes nessa área, é essencial para o aluno que está começando, que está entrando na carreira profissional de engenharia ambiental. E você reúne os alunos de todo o Brasil, então tem esse network, a gente tem um contato com pessoas de outros estados. No encontro, a programação foi voltada aos problemas ambientais nos contextos tecnológico, social e profissional. O professor da UFPB, Tarcísio Cordeiro, esteve presente no primeiro dia do evento. Ele, que tem pesquisas na área de oceanografia biológica, realizou uma palestra sobre a poluição oceânica. Uma das principais causas é a nossa sociedade de consumo, onde tem muita embalagem, muito material descortável, muitos produtos químicos cujo efeito dele na natureza ainda não são bem conhecidos. Enfim, e também um crescimento da urbanidade, mundo afora, todos esses fatores vêm contribuindo para a maior poluição dos oceanos. Existe inclusive a possibilidade, até o final desse século, de termos menos algas nos oceanos produzindo oxigênio. Então, está na hora de parar e pensar o que a gente está fazendo, mudar talvez o rumo. A aluna da UFRN, Tayhane Alencar, contou que lá o estudo é voltado para a água doce e o que aprendeu com o professor Tarcísio veio para agregar conhecimento. É importante compreender que todos os impactos negativos causados pelo homem influenciam diretamente no mar, não é só no solo. Alguma coisa que a gente faz, por exemplo, no solo, como, por exemplo, foi tratado aqui, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, eles influenciam diretamente no que vai ser levado, carreado para o mar. Então, se eu uso agrotóxicos para uma plantação, eles vão ser carreados para a água doce e em algum momento podem alcançar a água marinha. E daí a importância de estudar tudo isso. Por quê? Desse fertilizante pode causar o processo de bioacumulação e, consequentemente, chegar até o homem. Então, o peixe vai, de alguma forma, absorver aquele fertilizante que vai chegar até nós e nós vamos ser contaminados por aquilo ali. A programação contou também com minicursos, workshops, mesas redondas e visitas técnicas a locais como a Estação de Tratamento de Água de Gramami. Eu já tinha participado do evento lá em Palmas, mas esse daqui eu percebi que ele foi um evento bem organizado. Participei dos minicursos, das palestras, conseguimos visitar vários blocos aqui da universidade, gostei bastante. Nos últimos dias 24 e 25, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB promoveu o segundo seminário de extensão do CCHLA. O segundo seminário de extensão buscou apresentar as atividades realizadas pelo centro na comunidade externa. Além disso, houve a realização de palestras e apresentações culturais. A abertura ficou por conta da performance Palavras Negras Importam, realizada por estas duas ativistas. Nós elegemos este espaço como espaço privilegiado, que historicamente sempre significou articulação do campo das artes, política também aqui da universidade. E aí nós estamos retomando este espaço como principal palco do projeto A Extensão Ocupa Praça. Então todas as atividades acontecem aqui na Praça da Alegria. Atividades de extensão são importantes ferramentas de conexão da universidade com o público externo, numa via de mão dupla, na qual ensina e aprende. É um momento em que nós estamos destacando que essas comunidades precisam da gente. Nós precisamos dele também, porque eu conheço deles, porque o conhecimento na universidade deve ser produzido também, principalmente nas universidades públicas. É mostrar que o conhecimento, a pesquisa, a extensão, eles devem estar voltados para as necessidades da comunidade. Os departamentos vinculados ao CCHLA contam hoje com 67 projetos de extensão cadastrados. Um deles é o Subindo a Ladeira, que atua há nove anos na comunidade Porto do Capim, em João Pessoa. Subindo a Ladeira é um projeto que surgiu aqui na universidade, que é com as crianças da comunidade do Porto do Capim. Então a gente trabalha a educação patrimonial e o ensino de história com práticas educativas e através da arte. Utilizamos trabalho com música, inclusive tem uma interdisciplinaridade no projeto. Tem voluntários de música, na área da música, do teatro, serviço social, de história. Então assim, integra várias áreas. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o FPB ajuda a criar aplicativo Preço da Hora. Projeto de extensão da UFPB auxilia cuidadores a diminuir sobrecarga no auxílio a doentes e idosos. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Imagina poder comparar preços de milhares de produtos rapidinho e sem precisar sair de casa. É o que acontece quando você baixa o aplicativo Preço da Hora. A iniciativa é uma parceria da UFPB com o governo da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado. A universidade pode trazer grandes contribuições para a sociedade. Foi o que aconteceu quando a UFPB, junto com o governo da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado, desenvolveu o aplicativo Preço da Hora, que também tem site na internet. A UFPB, junto com professores, alunos de graduação, de pós-graduação, entraram com a expertise na área de desenvolvimento de dados, análise de dados, e também na parte de desenvolvimento de algumas ferramentas que foram utilizadas no aplicativo Preço da Hora. Então, a UFPB teve um papel fundamental nesse processo. Com mais de 100 mil usuários só nos primeiros 15 dias, a ferramenta tem ajudado os paraibanos na hora de economizar. O sistema permite comparar os preços de vários produtos, incluindo combustível, e classificá-los por ranking, além de mostrar a distribuição deles no mapa. O indivíduo de qualquer cidade do Estado tem acesso a essas informações praticamente em tempo real. O nosso sistema é atualizado a cada cinco minutos. Outra facilidade é poder escanear o código de barras dos produtos. E não são só os consumidores que saem ganhando com a nova tecnologia. O poder público, em breve, também vai poder utilizar os dados coletados para conseguir menores preços em licitações. Quando as pessoas sabem que é para o setor público, duas coisas podem acontecer. Ou eles podem se negar a dar os preços, ou não podem dar os preços quando não dão os preços acima do valor do mercado. Com essa plataforma que a gente vai desenvolver, nós temos os preços que efetivamente são praticados no mercado. E esses preços é que vão basilar as contas públicas. E daí fica muito mais difícil nos superpreços que são praticados nos procedimentos licitatórios. Com isso, o setor público tem a capacidade, e agora vai ter as ferramentas adequadas para fazer uma aquisição de produtos num preço que seja aquele praticado no mercado, sem prejuízo ao erário. A aplicação também pode favorecer comerciantes que praticam bons preços. Com certeza, porque com esse aplicativo, aquelas pessoas que praticavam os bons preços, os preços mais baratos, ficavam às margens de uma empresa que tem um poder de marketing muito alto. E hoje, qualquer cidadão hoje tem acesso ao menor preço. Então, todos aqueles que têm os preços acessíveis e os preços baixos, aqueles vão para o topo da nossa lista, e essas pessoas, naturalmente, têm seu marketing divulgado a partir de um mobile. E com isso, ganha tanto o pequeno como o grande, que se disponibiliza a vender por um preço menor, como a sociedade que vai em busca de preços mais baratos, de uma forma bem mais tranquila. Mas e as pessoas já conhecem o preço da hora? Este vendedor ficou empolgado com a boa nova. Eu vou começar a pesquisar e vamos correr atrás de economizar. Essa é a verdade, economizar. Esta dona de quiosque, que faz compras todo dia, já usou o aplicativo há quase um mês. E até agora, só tem elogios. É a praticidade. A gente busca o produto lá e o que eu estiver buscando, a facilidade para encontrar. E para a praticidade, economizou? Muito. Um projeto de extensão do curso de fisioterapia da UFPB tem auxiliado cuidadores de doentes e de idosos a diminuir a sobrecarga decorrente do exercício da função, através de técnicas e treinamentos de postura. Foi pensando em proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de cuidadores de pacientes com doenças crônicas e incapacitantes que surgiu o projeto É Tempo de Cuidar. Nele, um grupo de apoio trabalha o bem-estar físico e mental dos cuidadores, prestando orientações sobre as melhores formas de lidar com a demanda do cuidado de idosos e doentes e consequente diminuição da sobrecarga no exercício da função de cuidador. Os pacientes geralmente têm um nível de sobrecarga muito alto e essa sobrecarga se transmite para a pessoa que cuida, para o familiar que está mais perto ou para um cuidador contratado. E quem cuidaria dessas pessoas? É a partir disso, desse olhar de cuidar, que a gente visualizou a proposta do projeto. Este projeto de extensão do curso de fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde da UFPB consiste em sessões de técnicas e exercícios que são realizados todas as sextas-feiras das 9 às 11 da manhã na sala de exercícios terapêuticos e nas dependências do Laboratório de Estudos em Envelhecimento Humano e Neurociências no Campus 1 em João Pessoa. A coordenadora do projeto elenca os principais benefícios aos cuidadores. Tanto em termos de relação ao cuidado do paciente, dicas, como alimentar, como promover uma melhor locomoção, quais são as posturas adequadas para fazer com que o seu familiar possa dormir de uma maneira mais confortável, mas também para atender às demandas dele mesmo. Os níveis de depressão, de ansiedade, que muitas vezes assolam essa pessoa que cuida por tanto tempo de alguém da qual ela é muito próxima, mas não tem nenhum tipo de suporte psicológico nem terapêutico para ela mesma. A diferença entre o formal, o cuidador informal e o informal, pois o formal a gente sabe que tem todo um preparo, ele é preparado, ele é pago, e o informal não, é qualquer pessoa que esteja cuidando de um familiar, um amigo. Ao se inscreverem no projeto, os cuidadores são submetidos a uma entrevista para avaliar qual tipo específico de apoio necessitam. Quando um cuidador chega, por exemplo, dizendo, estou com a dor no ombro, nós vamos analisar, vamos sentar e nos reunir com todos os extensionistas e vamos analisar o caso dele. Vamos ver a melhor forma de usar nosso conhecimento adquirido aqui na UFPB para cuidar desse problema que ele está sentindo. Os alunos extensionistas do É Tempo de Cuidar exercitam os ensinamentos transmitidos em sala de aula, mas também assimilam novos conhecimentos com a prática que o projeto proporciona. O projeto é de extrema importância porque, desde cedo, nós vamos ter conhecimento do que a gente aprende ao longo do curso, podendo colocar em prática, principalmente com o uso dos pacientes. Porque quando chegarmos lá na frente, nos estágios, ou até mesmo na nossa vida profissional, já vamos ter algum tipo de experiência para lidar com essas pessoas. Então, eu acho de extrema importância para todos nós. Algumas das participantes assistidas pelo projeto descrevem a rotina como cuidadoras e revelam o que já aprenderam com as sessões. Tem sido maravilhoso porque elas ensinaram como a gente pegar, levantar, os exercícios. Hoje eu aproveitei o professor que estava aí também e ele fez os exercícios nos pés. Então, é muito importante, principalmente para nós, cuidadoras. Meu esposo, que tem um problema, e eu cuido juntamente com minhas filhas no dia a dia, com muito amor também, com muito carinho, porque é o que a gente mais deve demonstrar para ele. Os cuidadores que quiserem participar do projeto É Tempo de Cuidar podem se inscrever por meio dos contatos disponíveis na página do Instagram, arroba labem.ufpb. As inscrições e as sessões são gratuitas. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, Empresa Júnior, formada por alunos da UFPB, está entre os finalistas do prêmio Empreenda Santander 2019. O Jordão Universidade volta já! Você vai conhecer agora a Otimize, empresa júnior formada por alunos de Engenharia de Produção e de Produção Mecânica da UFPB. Eles estão entre os dez finalistas do prêmio Empreenda Santander 2019, na categoria Universidade e Microempreendedor. Criada em 2007, a Otimize, empresa júnior de Engenharia de Produção e de Produção Mecânica, chega este ano ao seu ápice. Vencendo outros cinco mil concorrentes, a iniciativa está agora entre os dez finalistas do prêmio Empreenda Santander 2019. O intuito do projeto é a gente fazer com que as empresas que estão no projeto saiam da linha de microcrédito do Santander para uma linha de crédito maior, ou seja, a gente tem que fazer com que a empresa cresça e aumente de tamanho de produção. No projeto finalista, os alunos desenvolveram planejamento estratégico e financeiro para cinco microempresas financiadas pelo Santander, localizadas a um raio de 150 quilômetros de João Pessoa. A experiência tem sido muito positiva. A gente participou por um treinamento em Fortaleza, onde a gente aprendeu uma metodologia da Aliança Empreendedora, que é uma empresa conveniada com o projeto do Santander. E a gente agora tem que replicar esse treinamento para essas empresas, para algumas empresas que foram escolhidas por nós para poder participar desse treinamento. E a gente aprendeu muita coisa lá na parte de gestão, de gestão financeira, e a gente consegue casar muito bem com o nosso curso. E além do que a gente aprendeu lá, ainda mais aprimorar esse treinamento para poder passar para essas empresas essa metodologia. Empresas juniores podem ser excelentes oportunidades para os alunos aplicarem na prática o que aprenderam em sala de aula. É começar a trabalhar o engajamento, é trabalhar o papel deles no mercado de trabalho, é trabalhar a postura profissional. Tudo isso é importante para que esses alunos saiam da universidade e atendam os clientes com a maior dignidade, que isso tenha qualidade, que isso mostre consistência e que as pessoas acreditem na Otimize Consultoria. Nosso portfólio é bem amplo, porque como o nosso curso de engenharia de produção abrange várias áreas, a gente oferece diversos serviços em gestão, tanto na parte de custos, gestão financeira, planejamento estratégico, para as micro e pequenas empresas. Este aluno de engenharia da produção está há três meses na Otimize e tem tirado bastante proveito da prática. Eu entrei recentemente, há três meses atrás, no processo seletivo e, para mim, já mudou muito na minha vida, porque eu saí desse conhecimento que eu tinha na sala de aula e entrei para o mundo, o mercado de trabalho mesmo. Confira agora como foi a 11ª MUAC, uma mostra universitária do projeto de extensão da UFPB Fomento Cultural Artes em Cena. A mostra universitária Artes em Cena faz parte de um projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Ela é realizada semestralmente por alunos dos cursos de dança e teatro, com o objetivo de potencializar ações culturais com foco em uma educação sensível e estética, além de cumprir com um caráter empreendedor no campo da produção cultural. A mostra universitária Artes em Cena funciona como um laboratório, em que os estudantes de artes cênicas têm a oportunidade de apresentar suas criações artísticas e também fazer toda a organização do evento, a produção, elaborando editais de inscrição e também na parte curatorial dos trabalhos. Então, a mostra tem esse perfil de laboratório. Esse ano, a mostra tem uma preocupação em trazer aulas, performances e performances justamente para que a gente possa entender que esses formatos das artes estão relacionados, a educação e a criação artística estão relacionados. Então, esse ano todo o evento está pensando como aproximar a criação artística da educação. Uma das atrações de abertura do evento foi a encenação da Boneca Teimosa, um espetáculo bastante conhecido do público. No elenco, estavam os alunos de dança, Sávio Rodrigues e Yasmini Wilker. Bom, nossa apresentação, nos preparamos por dois meses na disciplina de técnica básica do movimento, do professor Guilherme, onde a gente trabalhou as noções básicas de Laban, que foi o nosso professor que passou durante seis meses a disciplina. E nós envolvemos a cultura popular, a cultura nordestina de João Pessoa e a história tradicional da Boneca Teimosa, onde envolvemos toda a nossa vivência junto com as noções básicas de Laban e deu nesse resultado que é maravilhoso que a gente está muito feliz de ter apresentado. É preciso muito preparo físico e bastante flexibilidade para interpretar uma personagem tão desconjuntada. Eu faço ballet clássico desde pequena e também fiz ginástica rítmica por um tempo e participo também do projeto de extensão de ginástica artística daqui da UFPB. E também, através das disciplinas, do curso, eu venho trabalhando essa flexibilidade para que não seja algo prejudicial ao meu corpo, para que eu saiba trabalhar de uma forma que não venha sobrecarregar meu corpo e eu possa usar os movimentos certos para isso. Além de apresentações artísticas, compõem à mostra oficinas e rodas de conversa sobre processo de criação. Como nas edições anteriores, esta décima primeira MUAC trouxe novidades. A gente está trazendo um artista convidado que não tem vínculo acadêmico, que é o Diógenes, conhecido como Rastro de Diógenes do Rio de Janeiro. Estamos também ocupando o NTU, e aí o núcleo de arte contemporânea, o NAC, e o Teatro Lima Penante. O J.U. fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto